Pô, posita, ela desce, rebola, empina na bunda Ai meu Deus, que mina, maluca, gatona do corpo, violão Que deixa os malucos apaixonados, ela passa a cheirosa do seu lado Exala no perfume dos mais caras, maquiada, salto alto Cabelo feito, vestido decotado, ela sabe conduzir sua postura Madrugada pra ela é uma aventura, muitos querem ver ela toda nua Mais poucos, vira, valoriza a beleza que transmite Sabe que ela rouba cena, chega no baile atraindo olhares Pique atriz de cinema Morena, chave, insulino, no pé, calça, adapte, bodeleza As mulher, olha mó velho, cheguei, chave, anda, senti o Colômbia Liqueira, exalando, bailão portanto, mó bom espaço Roubando atenção, várias teiras, pessoas em voz Sabendo que tem sentimento, não olha nem mexe, Taizinha chegou Simbolo, sabendo que tem sentimento, não olha nem mexe Taizinha chegou, não olha nem mexe Taizinha chegou, não olha nem mexe Taizinha chegou Quando eu cheguei, o baile eu parei Roubando todas as atenções Chidinho, dançal e pimenta vermelha, a cor do batom Perfim, exala, sedução, exibir meu belo corpão Tô vendo o queixo das inimigas Caindo no chão Ta vendo, eu me exibindo Aham, eu me exibindo Nasci pra ser livre, mas fazer o que é Até seu namorado tá me seduzindo Tô rindo, mas não de verdade Olhar de falsidade Sou proibida, mas sou cobiçada Pecado chamado de beldade Pô, pô, se ela desce, rebola, empina na bunda Ai meu Deus, que mina maluca, gatona do corpo violão Que deixa os maloca apaixonados Ela passa a cheirasa do seu lado Desala no perfume dos mais caras Maquiada, salto alto Cabelo feito, vestido decotado Ela sabe conduzir sua postura Madrugada pra ela é uma aventura Muitos querem ver ela toda nua Mas poucos viram valor E a beleza que transmite Sabe que ela rouba cena Chega no baile atraindo olhares Pique atriz de cinema Morena, chave, sono no pé, calça adapta Tipo, delícia, as mulher Olha, mó velho, cheguei, chave, anda Senti o Colômbia, aliqueira, exalando Para um portanto, meu bonde passou Roubando atenção, vários teiros, pessoas Embalho, sabendo que eu tenho sentimento Não olha nem mais, as coisinhas chegou Não olha nem mais, as coisinhas chegou Não olha nem mais, as coisinhas chegou Recebi, nasci pra ser livre, mas paga Eu quero até ser namorado, tá me seduzindo Tô rindo, mas não de verdade Olhares de falsidade Sou proibida, mas sou cobiçada Pecado chamado de beldade Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Obrigado.